Foi inaugurado em Nazaré. Frutuoso Gelateria New Concept. O melhor point pra você tomar deliciosos sorvetes, cremes, açaí na tigela e muito mais variedades de ponto guloseimas. Um espaço gourmet totalmente diferenciado. Dê uma passadinha lá e confira. A Frutuoso Gelateria fica na Praça da Bíblia Antiga Sorveteria Beijo Frio. A Frutuoso Gelateria A Frutuoso Gelateria A Frutuoso Gelateria